Sola, sola, desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Eu travo esse caminho longe, eu travo esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Eu travo esse caminho longe, eu travo esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Sola, 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 desce minha perdação de pular Terei demonstrado esse caminho longe Terei demonstrado esse caminho longe Esclavinho abraçou com ele Soldado, soldado, soldado É se a terra são litorais Soldado, soldado, soldado É se a terra são litorais Soldado, soldado, soldado É se a terra são litorais Soldado, soldado, soldado É se a terra são litorais Soldado, soldado